Boa noite, passou das 18 horas, eu fiz uma nova música aqui, estilo espiritual, e está dando meio para ouvir a letra da música, e também bati o violão ali com o pandeiro para dar um outro ritmo ali, mas vou colocar um pouquinho de voz amarga aqui. Você se sente perdido? Sem ninguém, só Deus está, só Deus está contigo. Não chores mais, tudo Ele contempla, este é o caminhar para a salvação. As mãos de Deus, está sobre você, então não desista, porque Ele ama você. Você se sente perdido? Sem ninguém, só Deus está contigo. Algumas pessoas, pede a esperança, e se que já veja que Ele está contigo, Deus abençoa aquele que acredita. Nas suas, nas suas promessas divinas, você se sente perdido? E sem ninguém, só Deus está contigo, a porta vai se abrir. Você vai entrar para a nova cidade, e Ele prometeu, mas cuida de você, E que sua alma, para que seu espírito, não morra, você se sente perdido? E sem ninguém, só Deus está contigo, nunca pense, que Deus se esqueceu. Olhe para o céu, uma estrela é você, nunca pense, que Deus se esqueceu. Olhe para o céu, uma estrela é você, você se sente perdido? Perdido, isso não é ninguém, só Deus está contigo, só Deus está contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.